Agora tá gravando papai Bom dia pra vocês pessoal, vou baixar aqui a viseira Tá melhor de conversar né Mais um dia de trabalho, graças a Deus Olha o cara aí vai arroiado, já chega logo O tempo hoje tá legal, caiu muita chuva de ontem pra hoje de madrugada praticamente Caiu muita água Eu tive sorte que não se molhei nesse período de chuva Deu pra se molhar não Vou passar ali na ponte e ver como é que tá a maré, se tá alta, se tá baixa Tem gente que chama maré baixa, outro chama maré seca Outro chama de maré cheia Mais um videozinho, dando... É, em trabalhar em Aracaju né, e ao mesmo tempo dando uma volta né É o percurso que eu faço É o percurso que eu faço São algumas pessoas que trabalham A maioria do pessoal tá todo mundo parado Tô esperando Tô esperando Tô esperando uma decisão aí dos governos Tá difícil pra caramba meu Pra muita gente Até pra mim também tá difícil mas Ainda dou graças a Deus que... 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 Ainda tá aparecendo algumas coisas né Ainda tá elevando Mas é complicado Complicado rapazinha É muito complicado mesmo Passar aqui devagarzinho pra ver como é que tá a marézinha Olha o manguezal aí, pra quem não conhece Deixa eu ver aqui Olha a maré tá cheia Se bater uma chuvarada daquela que deu ontem A cidade fica cheia de... De água Aqui vira um enchente mesmo Mas não podemos reclamar né Deus sabe o que faz com a gente Sabe... O que... O que faz A gente não pode tá reclamando não de água, de sol né De vento Porque a maioria do povo tudo reclama Se é... Água Se... Se... Se tá quente reclama por causa do calor Se mandar água reclama porque tem chuva demais Então vai entender né Vai entender aí Eu não tenho que reclamar graças a Deus Pessoal aí do... Centro Mestre Todo mundo trabalhando A função parada... Em Aracaju... Como é que você vai se sair daqui pra lá hein... Aqui pro mês que vem... Mês que vem... Opa... Vamos parando aqui... Não... Mês que vem... Isso que é noventa dias... Três meses... Como é que pode? Ah não... Noventa dias é pra... Ah... Passou no jornal aqui que noventa dias é pra... Pra quem... Eu acho que pra quem não... É... Negócio de água e energia né... Que o pessoal... Nem pode... Pagar... Não sei se pode pagar... Eu sei que não pode cortar né... Do pessoal... Geralmente aqui tá cheio de carro... E aqui não tem nada... O shopping tá vazio... Os caras aqui da loja dos carros... Não tão vendendo nada... É... Pessoal... Tá complicado... Vamo lá... As minas é um... Que eu quero chegar... Eee... Vamo embora... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... tudo parado, tudo parado tem nada quase nada pra fazer o pessoal a gente tá olhando a gente tá olhando é, desde já dou um bom dia pra todos vocês aí que sabem o meu canal tô começando tem pouco tempo vamos ver no que vai dar espero que espero que o canal cresça vamos ajudar o canal a crescer rapazes que aí eu vou trazer mais conteúdo pra vocês mais mais vídeos comenta alguma coisa aí vocês aí que que assistem o canal deixa aí algum tipo de comentário vocês comentando o que que acontece a gente tem mais a gente tem mais ideia pra poder tem mais diálogo, né com o pessoal, né a gente pode conversar mais tem mais assuntos, né é, pessoal tô chegando no meu destino se inscreve no canal rapaziada deixa o like ativa o sininho adeo fui ativa o sininho tchau tchau